O que é a perseguição que ele e seus irmãos enfrentaram? Olá, queridos amigos! O capítulo 6 de Neemias registra a perseguição que ele e seus irmãos enfrentaram enquanto ainda estavam erguendo as muralhas de Jerusalém e como foram vitoriosos, graças à intervenção de Deus, como diz o verso 16. A principal arma de seus inimigos era o medo e a mentira. A resposta de Neemias era sua fé e sua coragem. Enquanto estavam trabalhando nos muros, os inimigos do povo de Judá tentaram intimidá-los com boatos e ameaças. Eles pediram cinco vezes por uma reunião, enviando um insistente mensageiro que ia e logo voltava com a mesma resposta. O verso 3 menciona a resposta de Neemias. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias sabia muito bem o que estava acontecendo, como lemos no verso 9, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Uma vez que não conseguiram distrair ou impedir a construção, Sambalat e seus aliados subornar um profeta de Judá para darem a Neemias a falsa mensagem de que seus inimigos estavam vindo para matá-lo e ele deveria se esconder no templo. Eles queriam manchar a imagem do governador como um covarde. A resposta do homem de Deus foi, Homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. O fim do capítulo fala da vitória de Neemias. O verso 15 registra que acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando isso aconteceu, ele diz que temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Mesmo que as conspirações continuassem, estava muito claro quem estava vencendo aquela guerra. A coragem e o foco de Neemias é uma inspiração hoje para nós, para nos mostrar o que é mais importante. A nossa primeira missão, amigos, a nossa primeira missão do dia é edificar a nossa própria vida espiritual, dedicando tempo para orar e para ouvir a voz do Senhor por sua palavra. O inimigo vai tentar nos distrair e nos fazer desistir, mas, assim como Neemias, devemos entender qual é a verdadeira prioridade em nossa vida e não deixar o Senhor para depois. Você já se sentiu distraído em sua comunhão com Deus? Você já percebeu que estava deixando que as muitas tarefas e preocupações desviassem a sua mente daquilo que é mais importante? Nesses momentos, lembre-se de homens como Neemias que não se deixaram demover até que o trabalho ordenado por Deus estivesse feito. Deus também quer fazer grandes obras por meio de sua vida se você permitir ser usado por Ele. Mas, para isso, peça a Deus que lhe ajude a discernir e a permanecer sempre fiel àquilo que é o mais importante. Ótimo dia para você e sua família! Amém!